Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar a atacante que está chegando para reforçar o esporte Estamos falando de Jaderson, 21 anos de idade que pertence ao Atlético Paranaense Chega por empréstimo para reforçar o leão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação rubro-negra Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal Se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais E grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação Não vai esquecer de fazer o cadastro usando o nosso cupom E acessando através do nosso link, tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Jaderson na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 21 anos de idade e jogou toda essa temporada Pelo Atlético Paranaense, o Furacão Vamos lá 21 jogos para o Jaderson nessa última temporada 11 deles como titular 2 gols marcados 1 assistência 12 passes para a finalização 13 arremates com 46% De acerto no gol Desperdiçou a posse de bola em média 9,2 vezes A cada 90 minutos Recuperou a posse de bola em média 4,5 vezes A cada 90 minutos Isso aqui é um número bem positivo se a gente considerar o Jaderson como um atacante Sofreu 26 faltas e não tomou nenhum cartão Nem amarelo, nem vermelho Ao longo de 2021 Bem galera, a gente olha Esse quadrinho, esses últimos números Do Jaderson percebe que ele teve uma temporada razoável Em 2021 Para um jogador de apenas 21 anos Que está começando praticamente Sua trajetória como profissional Não dá para olhar e falar que foi um ano péssimo Foi um ano ruim Ele começou a ter seu espaço na equipe principal do Atlético Paranaense Chegou até a jogar e fazer gol inclusive Na final da Copa do Brasil Ele fez o último gol da decisão Gol de cabeça O Bolsonaro infiltrando na área como elemento surpresa Também não dá para falar que foi um ano excelente Do Jaderson Porque ele não conseguiu ser um titular Não conseguiu ter frequência constante Na equipe do Furacão Acredito que nesse início de 2022 Ele seria reintegrado A equipe de aspirantes do Atlético Então entre ficar jogando no aspirantes E ter minutos Uma equipe profissional como o Sport Preferiu ir para uma equipe profissional Uma equipe grande como o Leão Chega com o ritmo do jogo Até chega porque terminou a temporada jogando Mas também não dá para dizer que tecnicamente Chega no seu melhor momento Porque não foi nem a temporada que ele mais atuou Como profissional, tá bom? A nível de posicionamento O jogador é conhecido por ser atacante Mas será que ele pode atuar em outra função? Tem polivalência? O Jaderson Chamo na tela Para a gente ver Mapas de movimentação, pessoal Do jogador No ano de 2020 E no ano de 2021 A gente percebe, pessoal Que o Jaderson pode jogar sim Em mais uma posição Por mais que ele seja um atacante De origem Um jogador canhoto Para quem não conhece Tende a ficar sempre posicionado pelo ataque No lado esquerdo Mas também pode ser lateral esquerdo, tá pessoal? Em 2020 A gente percebe como ele atuou bastante Como lateral esquerdo Foi quase meio a meio Do que em relação a quantidade de vezes Que ele jogou como atacante A gente percebe que toda a faixa Pela ala esquerda Tá ocupada, né? Tanto defensivamente Quanto ofensivamente Em 2021 Ele começa o ano Até atuando algumas vezes Como lateral esquerdo Depois volta a ser atacante mais E chega até A flertar algumas vezes Com o lado direito Do ataque O ataque sendo um atacante Um ponta Jogando com o pé invertido Inclusive esse gol Que ele faz na Copa do Brasil Ele faz o gol de cabeça Infiltrando Pelo lado direito Então o jogador de velocidade Que é o jogador baixinho Que parte pra cima da marcação Pode jogar como um ala Pelo lado esquerdo Atacando Pode ser um atacante Pelo lado esquerdo Também pode ser um ponta Pelo lado direito Jogando com o pé invertido Ou seja Dá pra agregar em várias posições diferentes O Jaderson, tá bom? Beleza Temporada 2021 Vimos os números Do jogador Mais na temporada 2020 Com 20 anos de idade Ele conseguiu Ter mais minutos Dentro de campo Foi um cara que entrou Mais vezes em campo Como profissional Então chama na tela Pra gente ver Um pequeno histórico Na carreira Temporada 2020 Do Jaderson Comparando Com a temporada 2021 Em 2020 Ele inicia o ano Pelo Furacão Faz o campeonato estadual Depois se transfere Pra perto do esporte Joga no Santa Cruz A galera deve ter acompanhado ele Aí pertinho Vamos lá 28 jogos Em 2020 Foram 8 pelo Furacão E 20 pelo Santa 17 Como titular Um gol marcado Duas assistências Lembrando que em 2020 Ele jogou mais vezes Como lateral Do que como atacante Beleza 32 passos Pra finalização Conseguiu construir Muitas chances De gol Põe positivo Esse número 28 arremates Com 43% De acerto no gol Adversário E desperdiçou a bola Bastante 10.3 Vezes a cada 90 minutos Pra um atacante Tá até dentro da média Pra um lateral É bem elevado Não tá aí no quadrinho Mas ele recuperou A posse de bola Em média Mais de 6 vezes também Em 2020 Faz valer Pra um lateral Um bom número Pra um atacante É sensacional Tá bom? Então a gente percebe Que em 2020 Ele teve mais minutos Jogando mais vezes Numa posição diferente Mas em 2021 Acho que ele foi mais Estrestado Porque encarou Um contexto de Série A De Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Fases decisivas Então eu acho que Por mais que ele tenha jogado Mais minutos Em 2020 A gente consegue ver Uma evolução Na temporada 2021 Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que é o que é Dessa aposta Dessa contratação Do esporte A chegada de Jaderson Pra reforçar o quanto é Bem, pessoal não é um grande reforço Acho que isso é fato público notório Ninguém vai chegar Estourar champanhe Ficar super feliz Fazer campanhas Nas redes sociais Pela chegada do Jaderson Também não acho que é um reforço Péssimo Um cara que não tem como agregar Num contexto de Série B Porque é um jogador jovem Que pode se desenvolver Eu acho que em 2021 A gente consegue ver Uma pequena evolução Na carreira do jogador É um cara que pode jogar Pelo lado direito Pode jogar pelo ataque Pelo lado esquerdo Pode fazer a linha defensiva Também Então é um cara que pode Agregar em muitas funções diferentes Acho que o Gustavo Florentin Vai poder aproveitar isso Então eu não acho Que é uma contratação horrorosa Vejo como uma aposta De um jogador Que pode se desenvolver Entretanto Pessoal é aquele modelo De negociação Que a gente fica um pouco Insatisfeita Você pega por empréstimo Um jogador de outro clube grande Como o Atlético Paranaense Se ele tiver destaque No esporte é quase impossível Você conseguir a manutenção Do jogador Então você vai praticamente Servir de vitrine De barriga De aluguel Para um jogador Que pode até te ajudar Mas no momento Não é um cara pronto Que chega para resolver Nem mesmo para ser titular No primeiro momento Então Tecnicamente falando Eu acho que é uma aposta Que pode se desenvolver Mas pelo todo Esse formato De negociação Chegando por empréstimo Um cara que vai demorar um tempo Ainda para crescer Como profissional Talvez fosse uma contratação Uma aposta Que eu, Felipe Não fizesse Beleza? Não é um nome ruim Mas eu sinceramente Buscaria outro tipo de opção Um jogador que pudesse ficar Em definitivo Ou até trabalhar um menino Que esteja na própria base Do Leão Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Rubro Negro Se gostou Dessa contratação Se você acompanhou Jogador no Furacão No Santa Cruz Se você concorda Se você discorda Dá minha opinião Se você conheceu agora o canal Se já conhecia Se inscreveu Deixa o like Tudo isso aí Comenta que me ajuda bastante Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento com calma Que você abre a descrição do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da RBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Tem link e cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! E aí Tchau!